Pois muito bem, nós já estamos gravando, esse vídeo não vai ser editado por uma questão de tempo, tá bom? Eu devia gravar ele na semana que vem, trazer pra vocês na segunda-feira, mas acontece que é inacreditável o que estão fazendo, aprontando pra cima do Ronaldão Gato Galáctico durante as últimas 24 horas no Twitter. Gostaria muito que a Duda editasse todo esse materialzinho e deixasse um vídeo muito mais palatável pra vocês, mas é uma sexta-noite, estamos gravando aqui na correria, na emergência, essa semana a Duda já deve ter editado uns 415 vídeos, então vai assim, tá bom? Hoje sem edição, peço desculpas de novo, mas é porque realmente é uma emergência. Eu não vou enrolar vocês, eu vou direto pro tema, porque eu tenho muitos prints, organizei aqui de forma emergencial mesmo pra gente poder falar desse assunto e ver se a gente consegue chegar juntos a uma conclusão a respeito de toda essa injustiça, tá? Meio que toda a polêmica, todo o rolo está girando em torno deste tweet aqui. Meu irmão Ronaldo Souza Gato Galáctico, melhor criador de conteúdo infanto-juvenil do mundo, já faz algum tempo que ele tá tentando fazer uma dieta mais natural, certo, Barros? Vai me corrigindo aí se eu estiver falando besteira, porque mais uma vez não vai ter edição. E nesse caminho, eu acho que ele passou pela dieta cetogênica, depois passou por alguns experimentos e tal, e ele tá cada vez mais próximo do alimento natural. Então ele tem cada vez comido mais o leite, né? Tomado o leite direto da vaca, a carne mais crua, ele tá tentando um estilo de vida mais tradicional, que tem feito bem pro corpo dele. Inclusive, se você for dar uma olhada depois nas próprias mídias do Gatão, você vai ver que ele tá num shape assim, que há muito tempo ele não conseguia atingir. Ele tá muito bem física e espiritualmente. Esse é um outro ponto também importantíssimo dessa história, e já já você vai entender por quê. Então, como tava rolando essa semana, aquela questão da descriminalização do porte de maconha, não sei quantos gramas, porque, sinceramente, eu não acompanhei de perto, porque eu não sou mais maconheiro, então não tenho interesse. O Barros quer mais maconheiro, você pode falar sobre isso melhor, né, Barros? Olha, eu vou te poupar, porque esse vídeo não vai ter nenhuma edição, e a Duda não vai poder cortar o esculacho que eu quero te dar. Mas prossiga aí e me respeite, por favor, A lei que não pode vender leite cru? Não, da lei que você não... Agora pode tantos X de maconha, tá? Ah, é, pode 40 gramas de maconha e plantar, acho que até seis pés em casa. Esse é o contexto. Vocês só precisam desse contexto, porque foi diante dessa notícia que o gato tirou uma foto, e esse é o post que deu origem a todo o cancelamento que tá rolando em cima dele, foi só isso que aconteceu. Só isso que aconteceu. Ele disse o seguinte, será que podemos descriminalizar o leite cru também? Não faz o menor sentido ser ilegal. Ele tirou essa foto, porque faz parte da dieta dele, ele posta a foto comendo coisa natural e crua todos os dias, há anos. Ele compartilha, inclusive acho que um dia antes, dois dias antes. Há anos? Pois não. Ele tinha compartilhado no Twitter, ele postou um trecho dele dublando um desenho, que ele é dublador também. Sim. Aí ele colocou assim, o meu café da manhã foi carne moída e leite cru, e eu consegui... Ficar sem fome e aguentando tanto. que é até duas da tarde, né? Isso aí. Porque o alimento cru tá fazendo o metabolismo dele funcionar melhor. Ele sempre compartilha essas coisas. Mas neste dia aqui, aparentemente, a esquerda estava alerta. E eu não tô falando toda a esquerda não, tá? Eu tô falando da esquerda twitteira podre, aquela pior que você pode imaginar. A gente já vai ver alguns perfis. Mas só terminando de contextualizar, por que ele falou isso? Talvez você não saiba. Mas a comercialização de leite cru no Brasil é proibida desde 1969, pelo que eu entendi, ó lá. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a venda de leite cru é proibida em todo o território nacional. Eu não sabia disso. Então ele fez um tweet meio que falando assim, poxa vida, já que liberaram um pouco de maconha, seria legal que se liberassem o leite cru também. Este aqui é o contexto da história toda. Só que, cara, agora eu não sei nem como é que eu vou te levar pra esse lado, porque prepare-se pra passar muito nervoso comigo. Nas últimas 24 horas, eu também já fiquei assim com a cara quente diversas vezes, porque é revoltante o nível de distorção que você vai ter que encarar diante dessa primeira postagem aqui, ó. Foi só essa foto. Essas duas imagens geraram tudo o que você vai ver a partir de agora, tá? Então a primeira pessoa que eu vi distorcendo foi esse cara aqui, que eu sinceramente não faço ideia de quem seja. Mas eu peguei como primeiro post porque foi o meu primeiro contato com a distorção. E esse fulano aqui disse o seguinte, vocês já perceberam que só homem branco vem em rede social postar que tá bebendo leite? Vocês sabem por quê, né? E se você a princípio pensou por que eu não faço a mínima ideia, eu vou tentar te explicar mais ou menos, só que assim, você tem que ser muito esquerdista, maluco, pra acreditar em tudo que eu vou dizer. Então se você é uma pessoa mentalmente saudável, provavelmente você vai levar pra um lado que não tem nada a ver. Mas de acordo com esses caras, existe uma parada chamada chamada apito de cachorro. Já ouviu falar apito de cachorro, Baus? Já. Literalmente, o apito de cachorro é uma parada que você assopra e só os cachorros escutam. Perdão. O ser humano não consegue ouvir. Nesse contexto aqui, o apito de cachorro seria uma mensagem que só quem é de um determinado grupo conseguiria escutar, conseguiria captar. Então de acordo com essa galera da esquerda mais maluca, quando alguém tira foto tomando leite, isso é um apito de cachorro pra bigodista. Você sabe a palavra que eu tô tentando dizer, certo? Bigodista, Segunda Guerra Mundial, você entendeu o que eu tô querendo dizer. Então na cabeça desses caras aqui, o gato com essa foto da dieta dele, que ele posta coisa todos os dias, e esse contexto tava amarrado com a descriminalização da maconha, de acordo com essa galera, a foto do gato é sinalização pra bigodista. Você entendeu o tanto de maldade e de filho da puta que você precisa ser pra chegar numa conclusão dessa diante dessa foto? Pois não se surpreenda mais, as próximas imagens vão te trazer aí muita gente falando mais ou menos a mesma coisa. Então esse foi o primeiro fulano que eu vi, né? Tirando ali de contexto a questão da dieta do gato. E ainda teve aqui, ó, muita gente mais inteligente, né? E informada, justificou o que o gato tava fazendo. Esse menino aqui correu na contenção, inclusive, parabéns aí, viu, Vlad? Pela postura. Esse cara é incrível, velho. Eu não conheço, mas ele foi fantástico. Eu acompanhei ele no YouTube. E ele disse o seguinte, que ginástica do caralho, é só um copo de leite? O Ronaldo compartilha a dieta dele há anos. Aliás, pra quem não entendeu, o post, a crítica é simples. A venda de leite cru é proibida no Brasil. Era só isso. E esse cara aqui teve a inteligência e a dignidade de correr pra defender o gato, inclusive, parabéns, tá, irmão? Todos que estão defendendo o gato dessa injustiça medíocre que estão fazendo com ele e com a família dele, a esposa do gato tá grávida. A gente já vai falar mais sobre isso, tá? A gente já vai falar mais sobre isso. Mas vocês precisam entender o quão diabólico é o que tá acontecendo aqui e o quanto que o capeta se retorce na presença do divino. Sou engraçado, mas é literalmente o que tá rolando, ok? Meu irmão Mafinha já fez um vídeo sobre isso mais cedo lá no canal Ok Nerd que inclusive voltou com tudo. Vou reagir ao vídeo dele no canal de cortes e eu queria de verdade que todos da Liga Nerdola se possível, quem tiver um tempo, faça um vídeo sobre isso é muito importante que o bem se posicione contra o mal. Se existe um motivo pelo qual a Liga Nerdola existe, eu acredito que esse aqui seja um motivo bastante forte pra que a gente se movimente, tá bom? Então só pedindo aí pros meus irmãos que eu sei que vão fazer e inclusive eu só tô aqui na pressa também por conta disso, né? Porque esse tipo de treta no Twitter se a gente não correr pra se posicionar pra fazer alguma coisa a respeito a narrativa dos vagabundos ela vai impregnando e quando você percebe a coisa isso aqui já tá longe, né? Já tem 24 horas. Mas eu tô aqui justamente sem edição e botando a cara com o Barros porque a gente precisa rapidamente se posicionar e tentar cortar essa merda. Fala, Barros. No caso, eu não tô colocando a cara, tô colocando só a voz, né? A gente sabe que você é meio covardão mesmo. Tô brincando, respira, foi só uma brincadeira. Logo que, puxa, qual é a sua surpresa quando você vê um print do garotinho falando merda? Absolutamente nenhuma, certo? Garotinho espertinho correu diante do, né? Aparentemente o tal do apito de cachorro do gato galáctico não foi exatamente um apito de cachorro porque se você pegar a postagem do gato, vai lá dar uma olhada, é que agora, infelizmente, ele deletou. Não sei se foi algum conselho de assessoria ou se ele ficou assustado mesmo porque, cara, o tamanho do cancelamento tava trending topics, 22 mil tweets sobre isso. O negócio tava lá em cima. Então, eu não sei se o gato deletou porque realmente é assustador ou se a assessoria dele orientou. Mas me fugiu o que eu tava falando aqui, vamos voltar pro tweet do garotinho espertinho. Não, eu só tava querendo te dizer que foi trending topics mesmo e que a coisa tava terrível. e o garotinho espertinho quando ficou sabendo da postagem dele correu pro Twitter pra dizer o seguinte, embasbacado com o que se tornou aquele gato galáctico, entre aspas. Moleque era animador de vídeos nonsense, virou uma cópia série C do meu irmão, caralho. Olha o nível da arrogância dessa figura. Se você botar o trampo do gato galáctico do lado do trampo do irmão dele, dá dó, dá pena. Sempre girando tudo ao redor dele, né? Claro, toda história tem que virar pra ele ou pra família dele, só que assim, não tem nem comparação, tá? Se você comparar, eu não tô falando isso que eu tô dizendo agora, nada contra o Lucas Neto nesse segmento, mas é que realmente o gato galáctico é desenhista, animador, cantor, produtor, ator. O Lucas Neto é um adulto que se finge de criança. Assim, numa escada de talento, se você comparar um com o outro, que judiação do Lucas Neto mas não vamos botar o Lucas Neto direto aqui porque, né, estamos falando do irmãozinho maravilha dele. Inserindo a... Virou uma cópia série C do meu irmão, só que na visão, na versão extremista religiosa. Inserindo mensagens políticas de vocês sabem quem. Tentando jogar o gato galáctico pro lado bolsonarista, né? O que sinceramente, olha garotinho espertinho, eu não sei se faria algum tipo de mal pra ele, tá? Inclusive, né? É muito bacana fazer parte de todas as direitas, seja ela qual for aí que você se identifica, tamo junto, tá bom? O cara literalmente me chamou de Lucifer ontem e essa parte eu não tinha entendido, mas o Barros tem contexto, certo, Barros? É, por causa da legalização da maconha, o Nilipe Feto ele postou no Twitter, álcool mata muito mais... Nilipe Feto, ele é engraçadinho. O álcool mata muito mais que maconha, álcool vicia muito mais que maconha, álcool destrói muito mais famílias, álcool é 114 vezes mais letal que maconha. E postou dois links ali, postou um link de duas notícias falando sobre isso, falando que a maconha é menos viciante do que o álcool, fazendo apologia à maconha. A maconha, o garotinho espertinho falando pra todo mundo fumar maconha que é safe, entendi. Aí nessa postagem o gato retuitou com a seguinte frase, disse Lúcifer enquanto esfregava as mãos, revelando a maldade do que acabara de pronunciar. Parabéns pro gato aí mais uma vez pela postura e você, jovem maconheiro, cuidado, tá bom? Você sabe que isso é perigoso. Não vai em conversinha furada de que, ah, não dá nada, tanto o álcool quanto a maconha, tudo isso aí se você passar, né, perto ou passar, muito perto ou passar do ponto, você tá fudido. Toda turminha que começa a usar droga, um acaba na clínica de reabilitação. Aconteceu com a minha e aconteceu com muita gente que eu conheço. Mas tudo bem, não vamos entrar nesses detalhes aí bacanas, apenas que o Barros tem o contexto e o gato, quando viu esse tweet do garotinho espertinho, ele retuitou dizendo o seguinte, Deus transformou a minha vida e isso incomoda eles pra caramba. Por que que ele falou isso aqui? Porque perceba que o garotinho espertinho tá dizendo que ele se tornou uma versão extremista religiosa do irmão sem talento dele inserindo mensagens políticas. Isso aqui é 100% mentira. Eu não sei qual criador de conteúdo que as crianças que você tem aí na sua casa acompanham, mas os meus filhos assistem Gato Galáctico diariamente há muitos anos e a única grande mensagem que o gato galáctico talvez pudesse passar, que eu não sei se você vai concordar ou não, é a mensagem do bem maior. Isso ele realmente passa e o gato se tornou cristão de alguns anos pra cá e assim, a versão extremista religiosa é apenas o fato de que o Ronaldo acredita em Deus, tá? Você não precisa confiar no que eu tô falando. Abre o canal do gato, assista aos vídeos e perceba que é um ambiente 100% seguro pra criançada. É um dos poucos canais do Brasil hoje em dia que você consegue deixar as suas crianças assistindo sem o perigo deles tomarem doutrina vagabunda de esquerda na cabeça por tabela. Cultura woke, ideologia de gênero e essa bobageada aí que vocês sabem que os produtos todos estão tentando inserir hoje em dia. Nos produtos do gato você não encontra esse tipo de mensagem e talvez esse seja o grande problema pro garotinho espertinho. E tem outra coisa também. Deus é bom demais. Uma foto do gato em 2014 onde ele tinha problemas de depressão, tava fora de forma, tava fudido. E outra foto do gato agora em 2024 com a esposa dele uma filha linda um beijo pra Sarinha e outro neném a caminho chegando em breve porque além de tudo a esposa dele tá grávida. Então assim, Deus incomoda muito essa galera. Eu preciso de verdade que vocês percebam isso o mais rápido possível. Sabe? Eles não suportam uma família feliz. essa galera do garotinho espertinho eles simplesmente derretem na presença de Deus. Mas vamos seguir aqui com os prints. Agora se prepara pra passar nervoso porque depois que o garotinho espertinho se meteu, né? E deu aquela vitrine gigantesca porque ele é muito seguido naturalmente que você percebeu ali que uou a galera toda foi chegando. E agora eu lembrei o que eu tava querendo dizer que me fugiu o raciocínio agora há pouco. embora essa esquerda militante horrorosa do Twitter tenha mencionado a questão do apito de cachorro o que a gente pôde perceber na prática foi um apito de vermes. Porque se você olhar a postagem que infelizmente o gato deletou mas a gente printou tudo não tinha nenhum bigodista se identificando com o leite e falando ô eu entendi hein tamo junto algo do tipo que se esperaria caso fosse um apito de cachorro algo tão absurdo e criminoso assim mas óbvio que não era só um cara tirando foto da própria dieta dele agora no sentido de apito de verme funcionou muito porque aquela postagem foi o suficiente pra toda essa esgotosfera esquerdista começar a ligar as máquinas de cancelamento aquele desespero e você percebe que é um ataque muito organizado estilo banca digital tá ligado choquei essas coisas assim eles vieram todos de uma vez e o próximo que se pronunciou foi esse jornalista chamado Leandro Demori que se não me fala a memória esse cara era do Intercept tô falando besteira Bals ah eu já não faço ideia você é melhor que você não saiba mesmo e esse cidadão disse o seguinte meu filho chegou via algoritmo no canal do gato fui dar uma conferida no que o cara posta aqui sem chance canal bloqueado na minha família não entra mais quem tem criança em casa veja e tome sua decisão e eu fiz questão de responder aqui em casa só rola gato galáctico melhor criador infanto juvenil do mundo e se você de alguma forma quer o melhor para suas crianças e quando eu digo o melhor eu me refiro aos valores tradicionais aos valores que funcionam ao que pregava a Disney há 20 30 anos atrás sim o canal do gato é o lugar certo para a molecada pode ir lá e conferir faça como o próprio Leandro aqui te recomendou eu tenho certeza que você você no seu coração aí na tua cabeça você tem valores que se identificam muito mais com o gato do que com esse cidadão aqui que pelo visto não se reconheceu nos vídeos eu até botei esse meme aqui que estava rodando porque o pessoal estava brincando com isso aonde o jornalista né ele diz que ai olhei o que ele anda postando e sem chance é hediondo demais repare que atrás do do jornalista tem um vulto de um satanás né e o que ele andou postando é basicamente isso aqui ó ele a esposa o nenê e viva Cristo Rei porque é basicamente essa a mensagem aí tão extremista e absurda que de acordo com essa galerinha o gato estaria propagando agora se prepare para a diarreia intelectual porque os próximos prints serão constrangedores eu vou até beber água boa noite Boa noite boa noite boa sorte bebe leite também devia ter pego um copinho de leite depois eu tiro uma foto né inclusive alguns gênios fizeram isso no dia de hoje parabéns aí para todo mundo que teve coragem de se expor nesse nível né e defender um cara que realmente merece que a gente se posicione em favor dele tá essa fulana aqui que eu não vou falar o nome porque sinto muito retuitou o gato dizendo o seguinte lugar de bigodista é a sete palmos do chão eu apenas respondi eu quero muito ver a sua reação na hora em que descobrir o valor da indenização a ser paga os próximos dias serão divertidos todos estes prints não via eu não sou eu que vou enviar tudo já está na mão da assessoria jurídica do gato galáctico e ele vai falir muita gente nos próximos meses vocês boca aberta vocês que correram para difamar o cara diante de um post de dieta dele que vocês distorceram e fizeram essa merda se preparem e eu sei que tem muito menor de idade no meio e eu espero que o gato não tenha dó entendeu porque a maldade de vocês não deveria de certa forma encontrar algum tipo de piedade segue na sequência aqui comigo os apitos de cachorro tão alto que não são não dá para escrever mal para caralho os apitos de cachorro tão alto que não são só os cachorros que escutam você entendeu o que ela quis dizer ou elo ili não faço ideia você precisa de ajuda psiquiátrica mas vai ficar mais difícil de arcar com os custos depois do processo ainda bem que você tem aquela carinha que idolatra o SUS boa sorte mais uma figura aí apenas para a gente registrar vocês pensando que isso são só apitos de cachorro sendo que a esposa do gato literalmente essa figura aqui fuçou o instagram da esposa do gato que está grávida eu vou repetir para vocês é uma pessoa que está uma moça que está gestante e que qualquer emoção forte vocês sabem que uma mulher grávida a gente tem que redobrar o cuidado as besteiras que a gente fala para ela porque ela está em situação sensível não pode passar nervoso tudo pode prejudicar prejudicar a gestação e ela foi revirar o instagram da esposa do gato que não é uma figura pública e mexer na parte ali onde ela fala de cinema ela está falando de filmes e ela mostra ali acho que tem um print do bastardos inglórios que é um filme onde bigodistas são assassinados a ficção pelo amor de Deus você já assistiu o Quentin Tarantino propõe uma versão violenta porém divertidíssima de como teria sido esse grupo de guerreiros que caça bigodistas durante a segunda guerra mundial e ela é assim a burrice eu não sei se é burrice tá isso é muita maldade ela viu tudo que estava acontecendo e ela foi lá retorcer foi caçar mesmo sabe procurar no perfil da pessoa qualquer coisa que ela poderia distorcer para levar para um contexto de associar uma mulher grávida que está no meio de uma gestação ali quietinha na dela e cujo esposo apenas postou uma foto da dieta que ele está fazendo e ela foi levar esse nível de maldade você consegue entender o perigo que essas pessoas estão expondo essa família você consegue entender o quão agitados e tensos serão os próximos dias desse casal que tem uma nenê pequena e mais um nenê vindo que eles vão ter que redobrar o cuidado e a segurança porque algum imbecil que viu uma postagem dessa pode tentar fazer uma maldade para eles no meio da rua você consegue perceber o nível disso eu espero que essa moça tenha muito dinheiro para o processo porque eu já vi gente que eu gosto muito pagar indenizações altíssimas por fazer muito menos e o Barros sabe do que eu estou falando certo Barros não podemos comentar sobre isso mas é um fato ok e seguindo aqui com as postagens meu irmão André Guedes comentou em cima do cabeça o Head of Piroca também tirou tudo do contexto esse é pau mandado do garotinho espertinho o sujeito apenas postou uma foto bebendo leite e o cara afirma que é apito de cachorro para supremacistas corajoso o Head of Piroca eu conversaria com o meu jurídico antes de fazer uma postagem dessas porque o Head ele está ali dizendo esse homem de 34 anos está com apito de cachorro para supremacistas repetindo mais uma vez não vi nenhum supremacista aparecendo aparentemente se algum apito foi disparado foi um apito de vermes pois todos os vermes do Twitter saíram dos seus esgotos inclusive o Head estava lá no meio fazendo a sua gracinha mas o Head of Piroca ele sai só para dar um tchauzinho ele quer que o papai Felipe Neto veja que ele está em ação o movimento dele é bem básico e é isso aí e essa moça aqui foi muito inteligente dizendo não confundam liberdade de expressão com crimes contra honra e assassinato de reputação das pessoas na internet ambos são garantidos por lei mas o segundo vai tirar o seu réu primário e todo o dinheiro que você tem você que falou besteira você pode correr para deletar o que você falou mas tem muito print cara e olha vai ser uma tempestade aí nível celbe lembra quando o celbe te falou que ia processar 200 contas Barros e processou uma coisa assim tá lembra do do muca muriçoca que foi injustiçadaço também depois botou no fusquete de todo mundo vai ser nesse nível criançada preparem as suas carteiras tá Gustavo Lázaro um gênio né correu no meio da bagunça lá meteu uma foto bebendo milk o Mafinha fez isso também teve vários caras corajosos aí que tiveram um culhão de peitar essa imbecilidade eu tava no hospital com a minha filha não tive tempo de tirar nenhuma foto mas depois eu vou fazer uma brincadeira também dizendo como se chama essa atitude no Bostil parabéns Gustavo você é um cara que quanto mais o tempo vai passando a gente acaba te admirando ainda mais pelo pela coragem mesmo de se manifestar nesse sentido e em contrapartida esse aqui fez questão de decepcionar de novo da forma mais covarde e poeril possível ó preciso ser honesto aqui na como normalmente eu tento ser na contextualização dos eventos na ordem cronológica ontem o Gaveta botou um vídeo falando da simbologia do leite uma coisa assim né Baus nas obras de ficção científica o vídeo do Gaveta foi publicado antes de toda a polêmica ok pelo que eu entendi não estava diretamente relacionado com a coisa do gato mas hoje à tarde ele fez questão de pegar o trechinho do leite onde ele fala especificamente da simbologia do leite ele clipou esse trecho e ele botou ali ó justamente presta atenção olha o que ele escreveu muita gente aqui parece estar com dúvidas sobre a relação de beber leite com vilões e supremacistas por acaso nosso último vídeo fala exatamente disso quer dizer ele viu o circo pegando fogo e ele foi ele conseguiu ser tão sujo ao ponto de se enfiar lá no meio pra jogar mais lenha na fogueira justamente condenando o gato que não fez absolutamente nada então parabéns senhor Gaveta mesmo sabendo de onde você vem com quem você andava e tudo que você já aprontou o senhor conseguiu decepcionar mais uma vez e não será esquecido tá o Enguique respondeu inclusive o seu tweet aí oportunista né falando essa bobagem a gente vai lembrar disso que você fez cara porque o cancelamento de todo mundo uma hora chega e a tua hora né inevitavelmente vai chegar eu disse apenas que vergonha você publicar isso exatamente nesse momento porque cara o Gaveta é um pai de família você tem filhos família deveria ter um mínimo de consideração pela família dos outros o Gato Galáctico tá com a esposa grávida ele tem uma bebezinha e a família dele tava vivendo uma vida tão tranquila né tão sagrada tão próxima do natural como é que você tem coragem de incentivar toda uma batota de lixo do Twitter pra ir ainda mais pra cima deles eu disse ali né devia ter um mínimo de consideração pela família dos outros que inclusive tá sendo ameaçada por gente maluca mas você vem pra cá pra colocar lenha na fogueira que papelão ó parabéns senhor Gaveta não será esquecido e outra coisa que não será esquecida também são aqueles que tiveram culhão de fazer justiça de justiça e de se posicionar de maneira honrada mesmo sem ter nada a ver com a treta como por exemplo o incrível mestrão Peter Jordan eu sei que muitos de vocês que assistem o meu canal vocês reclamam de que eu ainda chamo ele de mestrão vocês acham que o Peter é um cara que vai pra um lado e vai pra um outro mas de verdade cara vocês deveriam confiar em mim pelo menos dois minutos e entender que talvez eu conheça um pouco mais o coração desse cara do que 90% da galera que assiste e o Peter não perdeu tempo e ele não fez só esse esse post ele fez esse e mais um ou dois dizendo o seguinte ironia é você gritar por acreditar que gestos subliminares são fortes indícios de bigode enquanto ser realmente bigodista te deixa completamente calado tem bigodista aqui no Twitter tem muito mas não é quem bebe leite parabéns pro Peter que pegou ali ainda alguns prints e entrou de uma maneira muito muito eficiente no meio desse rolo todo fala alguma coisa enquanto eu bebo água Barros não tem edição é coisa de louco mesmo é complicado isso aí cara comentário absolutamente genérico eu continuei comentando o gato galáctico vai dobrar o seu patrimônio com as indenizações aguardem né porque a Bianca disse meu Deus o cara só disse que leite cru é ilegal e tá sendo chamado de bigode pelos papagaios de Twitter na moral que turminha doente isso aí são prints que talvez vocês não tivessem sabendo né mas tá rolando isso aí o pessoal tá encaminhando pro gato e ele tá redirecionando pro jurídico dele você não precisa acreditar mas dessa vez essa galera mexeu com uma pessoa que tem muita condição de se defender juridicamente graças a Deus Deus sempre abençoando a família dele meu irmão André Alba também correu pra dizer o seguinte só de ver quem está cancelando né tentando cancelar o gato galáctico já dá pra saber que o cara tem bons valores e é aquela coisa que você olha quem tá do outro lado você já sabe qual é o lado errado perfeito nunca foi tão fácil escolher um lado porque meu amigo se você tem garotinho espertinho e toda sua patota head of piroca entre tantos outros atacando uma pessoa dificilmente aquela pessoa vai estar errada né e mais uma vez a lógica funcionou meu irmão Clárion disse o seguinte inclusive um abraço pra ele beber leite e frequentar igreja investir dinheiro não gostar de bandido e praticar exercícios parece que hoje em dia a única coisa que não te faz ser chamado de bigodista é odiar os judeus exatamente cara afinal de contas a galera que tá indo pra cima do gato é a galera que usa bandeirinha no nick é a galera que fecha com grupo terrorista eu não estou brincando você pode ir no perfil deles e você vai constatar que é a mesma galera que defende terrorismo tá entendendo e esses são os caras que estão querendo dar dedada na cara do gato e da família dele dizendo que ele fez isso e fez aquilo é um negócio inadmissível por isso que eu vim aqui correndo tá entendendo você consegue entender a emergência a urgência desse vídeo é basicamente isso outro cara incrível que maravilhoso que ele tenha se posicionado também foi o nosso futuro presidente tô brincando a Danilo Gentili dizendo grande gato galáctico um cara que criou um universo de extrema personalidade pra crianças um talento absurdo o gato trabalha pra caramba puta trabalha né 24 horas por dia cativou um público com criatividade e trabalho honesto ama a família quando um cara assim se destaca num lugar como esse gera muita inveja eu sou fã desse cara e eu também que Deus continue abençoando cada dia mais o gato galáctico eu tava muito revoltado nessa hora e eu acabei fazendo um tweet um pouco mal educado você poderia ler o meu tweet por favor Barros se fosse um copo de leite de pica virava ídolo dessa galera desculpa eu sei que eu me passei aqui mas eu tô errado eu tô errado não fala pra mim se eu tô errado fala pra mim se eu tô errado se o gato galáctico tivesse ido no twitter maquiando o próprio filho de trans ele teria sido cancelado isso é uma coisa pra você pensar existe o bem existe o mal bem e mal não são subjetivos não é questão de interpretação existe o certo existe o errado você precisa pensar nisso isso aqui é só uma piada mas você precisa pensar nisso senhor Jonas Bressan sempre um mestrão um cara absurdo e inteligentíssimo talvez tenha matado a charada em outro nível num nível muito mais comercial afinal de contas é um homem de negócios além de ser genial ele disse o seguinte você acha que isso pode acontecer o irmão de alguém influente tem um concorrente presta atenção nessa analogia pra você conseguir acompanhar então com o intuito de destruir a reputação do concorrente a pessoa influente utiliza-se de sua rede de contatos você tá entendendo quem são os personagens não? o irmão de alguém influente tem um concorrente que faz trabalho no mesmo nicho para atingir o objetivo rotulam o concorrente como bigodista será que isso é possível? será que isso faz sentido? realmente não sei a resposta eu não tenho o poder de ler a mente das pessoas e saber quais são as suas intenções pelo visto essa pessoa influente e sua rede de contatos conseguem ler as intenções subjetivas nos atos mais insignificantes tais como beber um copo de leite ou usar uma camiseta verde são os novos X-Men claro que ele tá brincando no final mas você entendeu a analogia aqui você entendeu o que ele quis dizer é claro que a gente não tem como apontar o dedo e acusar afinal de contas a gente não faz parte dessa galera se a gente apontar o dedo e acusar no nosso rabo o chicote estrala certo? mas é uma coisa pra se pensar também e no final do rolo todo que ainda não acabou e talvez a gente faça mais um vídeo sobre isso a Pan Costa que é um ótimo perfil fez um resumo muito bom de tudo que aconteceu caso você ainda esteja perdido até esse momento aqui vem comigo primeiro o gato postou uma foto normal tomando leite cru e perguntando se o leite cru também seria descriminalizado fazendo uma alusão à descriminalização da maconha qual foi votada essa semana pelo STF foi isso que aconteceu número 2 na sequência disso a foto caiu no esgotil da esquerda vulgo garotinho espertinho que passou já a imputar comportamentos bigodes ao influenciador e não só isso disse que o gato galáctico simplesmente fazia uma cópia olha que absurdo um copia e cola dos conteúdos de seu irmão Lucas Neto né que não tem nada a ver com a história mas você entendeu número 3 Leandro Demori foi fuçar o canal do gato e começou a não recomendar os conteúdos do produtor claro são cristãos e de família tudo que a esquerda não gosta que essa galera quer o que há de pior para as famílias deles porque foram realmente aí influenciados e receberam essa lavagem cerebral absurda que faz com que os núcleos familiares deles infelizmente aceite todo tipo de influência diabólica sinto muito mas eu vejo assim número 4 o submundo do ex em ação coordenada nitidamente coordenada começou a subir o cancelamento do jovem o associando ao bigodismo número 5 tem doutor em ciências é verdade isso que ela está falando tá ciências políticas da usp financiado pelo capes ajudando a cancelar o jovem agindo como um adolescente npc atrás de um computador velho se permitindo pautar pelo garotinho espertinho e eu vi eu sei do que ela está falando em suma gabinete da ousadia a todo vapor espero ter explicado bem ela fez um resumo excelente de tudo que aconteceu nas últimas 24 horas eu espero de verdade que você tenha entendido me perdoa de não ter edição nesse vídeo me perdoa de não estar com os efeitinhos com as gracinhas da duda que tudo torna o vídeo muito mais interessante mas é porque eu verdadeiramente precisava correr aqui pra defender essa família linda que está do meu lado tá vendo um beijo pro ronaldo pra sua esposa pra sarinha vocês que estão vivendo uma vida tão próxima de deus e que e que estão sendo atacados de forma tão covarde e cruel por essa militância imbecilizada e demoníaca do twitter que eu tenho certeza absoluta não vão conseguir fazer mal nenhum não vão conseguir macular tudo de lindo e tudo de sagrado que vocês conquistaram nos últimos anos eu sei que o gato tem um passado eu sei que ele já fez um monte de coisa errada eu também todos nós quem somos nós pra ficar olhando aí pro passado e tentar encontrar uma coisinha aqui outra ali eu acredito que deus jesus cristo não importa a forma como você chama ele tá lá justamente pra isso pra que a gente se arrependa e pra que a gente possa buscar uma vida melhor então cara você é incrível parabéns por tudo que você conquistou até hoje eu tenho certeza eu tenho certeza que deus vai continuar abençoando e nenhum desses seres alucinados vão conseguir estragar o que você e a sua linda família conquistaram tá bom clica na curtida se você quiser deixa um comentário bacana eu tô muito triste com tudo isso mas eu tenho certeza absoluta que todos nós sairemos ainda mais fortes e unidos diante dessa diversidade principalmente a família do gato e todos aqueles que se posicionarem em favor do bem a gente precisa de vocês mais do que nunca muitas fantasias estão sendo rasgadas as máscaras estão caindo e a gente vai vendo aí que quando realmente o sol bate em cima de algumas pessoas algumas brilham enquanto que outras acabam derretendo tá bom a gente vai continuar por aqui espero ter feito a minha parte que bom que não ficou tão longo quanto eu imaginei esse vídeo Barros obrigado por mais um tamo junto e até o próximo fala aí o que você pensa tá bom desculpa de não ter edição a gente se vê no próximo vídeo que é logo amanhã ou daqui a pouco ou mesmo ao vivo obrigado por tudo que Deus abençoe vocês e até já o que Deus abençoe vocês